Aqui ó, olha o tamanho dessa casinha aí ó, tem mais de 50 anos ou mais aí ó, pra você ver. Passando por aqui, encontrei, eu vou gravar essa casinha aqui ó, pra vocês verem. Olha esse tijol pra vocês verem aqui ó, muito antigo hein. Olha essa porta aí pra vocês verem. Olha a porta, a porta é bem antiga hein. Aqui parece morar uma pessoa, só um casal hein, que é desse tamanho, uma casa desse tamanho. Olha o telhado, o que resta ainda nessas telhas aí ó. Algumas telhas caem no chão aqui ó. Queijeiro Celular Alerte de São Paulo. Queijeiro Celular, deixa essa casinha antiga aqui.